Entre a gente foi sempre assim, você sempre foi tudo pra mim Eu te amo, que nós isso nunca mudará O mais importante é ver o seu sorriso, te garantir sua felicidade real Assim nosso amor será incondicional Me namora, vê se não me rola Então vem e desenrola, vê se não me rola Me namora, vê se não me rola Então vem e desenrola, vê se não me rola Entre a gente foi sempre assim, você sempre foi tudo pra mim Eu te amo, que nós isso nunca mudará O mais importante é ver o seu sorriso, te garantir sua felicidade real Assim nosso amor será incondicional Me namora, vê se não me rola Então vem e desenrola, vê se não me rola Me namora, vê se não me rola Então vem e desenrola, vê se não me rola Me namora, vê se não me rola Então vem e desenrola Então vem e desenrola Então vem e desenrola Então vem e desenrola Obrigado.